Boa tarde, boa tarde a todos os vereadores, a vereadora, a substituir, como é seu nome mesmo? A Amanda, né, que tá substituindo a de hoje, e nós justificamos a ausência do vereador Juarez Jesus e do Juarez, do vereador Jair Augusto Alexandre, que justificaram de acordo com a linha D, artigo 99 do nosso regimento interno. O vereador Daniel, se não chegar depois, ele justifica. Hoje, nós não temos nenhum projeto em pauta, mas nós tivemos na última, não na última semana, que nós não estávamos, nenhum secretário também estava, mas nós tivemos aquela reunião com o secretário de Educação, que foi pautada na quinta-feira. O vereador Miri não estava, né, o vereador Márcio estava, né, vereador? O vereador Miri não estava, né? A vereadora Giovana, ela era horário de trabalho, né? E a Patrícia representou. Bom, então, eu gostaria, o vereador gostaria de falar alguma coisa sobre a reunião, colocar? Então, boa tarde, presidente, colegas vereadores. A reunião, eu acho que teve seu lado positivo, sim, até pela preocupação do secretário estar tendo por essa questão do segundo professor, do estagiário, não é para desafogar, mas é para dar um pouco mais de condições para o professor titular conseguir estar levando as aulas para frente. Dificuldade que eles estão encontrando, é o que a gente sempre viu, a falta até mesmo de estagiários para estar podendo contratar. Então, a gente está acompanhando o empenho, como também a gente sempre acompanha, eu estou falando para três secretários e tenho certeza que todos os três tiveram as mesmas dificuldades. Então, mas realmente a gente vê o trabalho ali e a preocupação, tanto da Úrsula, que a gente viu que é a que está responsável, mas chega numa situação, você veja o problema, você sabe o que precisa fazer para ser resolvido e, infelizmente, não consegue pela falta de funcionários. Não que o município não queira contratar, é que não tem na demanda, né? Então, a gente nos preocupa, sim, mas também a gente vê que o município está fazendo o que pode ir algum e algumas contratações também a gente pode acompanhar que já estava sendo feito, vai ficar algumas demandas e eu acho que o caminho é por aí. A informação que nós tivemos é que estava uma carência em torno de 140, mas, se eu não me engano, 112, 113 já estavam encaminhados. Então, a tendência é zerar e eles vão fazer um acompanhamento com o gestor, porque a informação que nós tivemos lá é que tem estagiário que chega na escola e fica, e fica e faz parte da equipe, ele é bem acolhido e depende da equipe gestora. E tem estagiário que chega, ele chega na escola, ele fica perdido, ele não sabe e um dia ele não tem o acompanhamento da equipe gestora. Então, nós fizemos, nós levamos o pedido da ONDA, da Gai Crick, sobre um especialista em autismo, para eles, e o que eles colocaram? Que não adianta eles terem um especialista na Secretaria de Educação se lá na escola não tiver esse trabalho com a equipe gestora. Então, o que eles vão fazer? Eles vão investir na formação e no acompanhamento da equipe gestora. Como é que a equipe gestora está fazendo o recebimento desse estagiário? Como é que ela está fazendo o encaminhamento de como esse estagiário deve trabalhar? Qual é o suporte que ela está dando? Então, foi a informação que nós tivemos. Eu até acho que nós devemos repassar, já que eles vieram e fizeram esse pedido, repassar essa informação para eles. E a questão também que nós colocamos, que eles pediram sobre indicações, eles usaram até um termo que agora me fugiu. Eles disseram que tem escola que faz, é aquela história. Tem escola que faz, tem escola que não faz. Então, eles falaram e eu acho pertinente a capacitação dos gestores para isso. Então, foi essa informação que nós recebemos deles. Acho que nós devemos continuar acompanhando para até dar uma satisfação para as pessoas que vieram aqui na Tribuna Libre. mais que colocar mais alguma coisa? Acho que foi isso que teve na reunião. Não, presidente, é isso aí. E também não é só a questão do autismo, porque tem vários colégios com crianças com problema de locomoção e várias outras... Exatamente, porque tem uma especialista em autismo? Não, porque... Eu acho que a demanda maior até hoje pode ser que o autismo... São outras deficiências, mas tem outras deficiências também, né? A Giovana, acho que ela pode, ela está na sala, lá na escola, ela poderia... Então, existem vários tipos de deficiências, e nós temos, entre os alunos da rede municipal, várias deficiências diferentes. E até entre o autismo também tem vários espectros autistas... Vários graus, né? É, crianças que se comportam diferentes umas das outras. Dizer que o profissional, mesmo que tenha formação, que ele vai saber tudo sobre aquilo, ele não vai saber, porque cada ser humano tem um jeito de lidar, né? Cada criança tem a sua especificidade, então ele vai aprender a lidar com aquela criança a partir do momento que ele começa a trabalhar. O que a gente questiona, assim, que a gente sente falta mesmo, enquanto professor lá na sala de aula, é que realmente esta pessoa que esteja junto, auxiliando o professor de sala, que seja um profissional realmente. Porque, na verdade, os estagiários, eles são estudantes de primeira fase ou segunda fase, da Unesc, de cursos que daí tenham a ver com a educação, mas o que um estudante de primeira, segunda ou terceira fase tem de compromisso mesmo, sabe? É praticamente um adolescente, né? Um adolescente cuidando de uma outra criança. Então, ele não tem a responsabilidade, mesmo que a equipe gestora, que a gente fica, né? Aqui a presidente Roseli falou sobre a equipe gestora, né? A questão de encaminhar e conversar. Nós, na escola, encaminhamos, conversamos o tempo todo. A gente chama de volta para conversar, porque tem alguns que dão vários problemas. Que tem professores que dizem assim, eu prefiro ficar sozinho do que ficar com o estagiário na sala. Porque o estagiário dá mais trabalho do que os próprios alunos. Então, temos muitos problemas. Nós temos muitos problemas. Então, tem casos e casos. Então, tem casos de estagiários excelentes. Então, a gente também não pode julgar todos por causa de alguns. Mas nós temos pessoas bem comprometidas e que, às vezes, vão até na carreira dizendo assim, ah, eu quero trabalhar. E a gente já soube, né? De estagiários que queiram trabalhar na área por conta de que se encontraram, né? E acham importante, se acham importante, relevante, trabalhar com a criança, enfim. Então, é um caso, assim, é um debate que é uma coisa, assim, longa. Não é um... É que, como diz o outro, não tem resposta fácil para a pergunta difícil, né? Não tem coisa rápida. Não tem uma mágica. Porque se tivesse, a gente já tinha exemplo de outros estados, outros lugares, enfim. Então, não é uma coisa fácil de se resolver, né? Por conta de pagar para o segundo professor. Se nós fôssemos pagar segundo professor, eu acredito que não teria dinheiro suficiente, né? Então, teria que ter um aporte do governo federal ou que se chamasse, não, um segundo professor ou um outro profissional que tivesse, até estive conversando com uma mãe de autista, eles chamam um assistente, esqueci agora a palavra, assistente de sala, um outro nome, assim, uma outra nomenclatura que, de repente, até me surgiu uma ideia na conversa com ela, assim, de... Porque eu acho que a coisa tem que acontecer lá, do governo federal para cá, né? Então, a gente leva a necessidade, faz o debate, aqui enquanto chão, né? Mas tem que levar essa necessidade para lá. E se vier, de repente, um jeito de a escola contratar, como fazia com as APPs, Roseli, acho que tu lembras, da escola estaduais... O Estado, as APPs eram que contratavam os serventes. Serventes. De repente, vinha a ser, assim, uma abertura para que a escola pudesse perceber na comunidade alguém que tivesse essa possibilidade de trabalhar com os autistas ou com uma criança deficiente. Pode ser uma mãe de deficiente, porque a gente sabe que elas mesmo, elas se especializam, elas leem muito sobre isso, elas acabam se especializando por conta... Sim, elas sabem. Para ajudar o filho, né? E acabam, às vezes, fazendo até o curso de magistério, pedagogia, enfim, na área da educação. Então, se viesse um aporte diretamente à escola, como tem dinheiro direto na escola do governo federal, eu acho que a gente teria que mover de lá para cá. Não seria aqui no município que a gente teria a... O problema é aqui, mas a solução não está aqui. O problema é aqui, mas a gente precisa buscar... A solução é lá fora. E eu acho que é um debate bem importante que a gente fizesse na nossa comissão de educação para ir buscar realmente, de repente, ir até a Brasília, ver se tem algum jeito, conversar com alguns deputados para fazer isso. Nós podemos começar, vereador, conversando com a nossa deputada aqui. Para ver se a gente consegue um debate com a lá, com o Ministério da Educação, com o pessoal, para eles sentirem também como é que a gente sente aqui, né? Então, essa briga... Isso, a gente traz esse debate para que eles também nos ajudem para que venha de cima, eu acho. O Estado também está tentando justamente regularizar isso, porque o segundo professor, eles já tiveram até o aconselhamento do Ministério Público... E ela é inconstitucional, né? Justamente, justamente. E aí, o que está no governo federal é de ir aumentando o recurso do Fundeb, não aumentar o Fundeb, mas o repasse dentro do Fundeb, passando para a educação especial. Então, eles vão continuar. Na realidade, vai tirar do professor para pôr em outro professor, não está? porque não é um novo dinheiro, não, vai ter um acréscimo no Fundeb para a gente, para contratar esses professores. Na realidade, é dentro do próprio Fundeb aumentar o índice que tem a obrigatoriedade de botar dentro da educação especial. Então, assim, fica difícil para o gestor da pasta conseguir administrar isso. Ou diretamente para a escola também. Ou diretamente para a escola, que talvez seria um... Prestar-se contas, enfim, porque tem como prestar contas disso. É uma... Realmente, mas a gente pode realmente estar provocando uma discussão até para a gente entender o que está acontecendo lá em cima, porque, como as matérias lá são amplas e a gente não vai estar estudando todas as matérias que estão encaminhadas lá, mas, num caso específico desse, da questão do Fundeb, a gente poderia, eu acho, marcar uma reunião ou conversar com... Mas, assim, o aluno com deficiência, ele já recebe um aporte maior do Fundeb. Só que o que ele recebe não cobre o custo dele, mas ele recebe. Todo aluno com deficiência, ele recebe um valor a mais. Na verdade, a secretaria, né? Não, a secretaria recebe... O valor aluno é diferenciado, o valor aluno. A secretaria recebe para aquele aluno, mas o valor que ela recebe não dá para pagar, porque o valor do Fundeb é para pagar um professor para 20, 30 alunos. E aí eles botam um valor a mais, mas aí é um para um. Aí é difícil, não tem? É um valor irrisório, é um valor para custear uma sala especializada, alguma coisa assim, mas não. Mas eu acho que é um debate que nós vamos continuar fazendo e tem que ser a nível federal. Então, podemos estar marcando com todos os deputados para ver. Então, eu vou ver se a gente pode marcar. Com todos, eu acho difícil, porque... Algum de nossos deputados estão em alguma comissão da educação. Nós pedimos marcar uma comissão de obras que não precisa... De obras, não, desculpa, de educação que não precisa ser do... E nós percebemos... É, porque, na verdade, nós percebemos ali que aquela lei estadual de 2015, ela é inconstitucional. Porque mesmo o Estado legislando sobre isso, está errado. Pois é. Deu inconstitucional por quê? Porque tem o vício de origem, né? Nós não podemos legislar sobre isso, porque tem um custo. Então, na verdade, aí, quando o Estado quis recuar isso, os pais foram em cima e eles não tiraram. mas porque, tipo assim, dar e tirar não dá mais, mas, enfim, mas é inconstitucional. Então, tem que vir a lei de cima para... E no Estado, e no Estado, o que está acontecendo? Eles fazem o mesmo tipo de contratação. O professor, ele pode fazer a opção de ser o segundo professor. Então, qual é o professor que vai querer dar para a sala inteira se eu ganho o mesmo para atender um aluno? Então, todos querem ser o segundo professor e ninguém mais quer ser o professor. Então, esta lei também se criou esse problema no Estado, que agora não tem mais professor de sala de aula e tem professor, segundo professor sobrando. Sabe? Então, deu esse problema também. Mas o Márcio pode fazer para depois nós concluímos? Tem mais alguma? Eu sugeria que a gente visse uma agenda ou com deputado ou daqui da região ou que não fosse, mas que se defendesse essa causa e a gente... Ou, se tiver um coro parlamentar que é daqui de Santa Catarina, que a gente pudesse... Mas o Rodrigo é estadual e aí é a âmbito federal. Nós vamos ver... Nós vamos ver primeiro se tem algum deputado que é daqui dos quatro daqui que pertence à Comissão de Educação da Câmara Federal. Então, eu vou dar uma olhada nisso e daí a gente pode conversar com eles. Tem mais algum assunto relevante? Então, depois é... Tudo certo? Tudo certo. Então, não havendo mais nada a tratar, nós vamos encerrar esta reunião dessa comissão, convidando vocês todos para a próxima semana, na segunda-feira, às 16 horas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.